E a dica da Proverde são as frutíferas. Hoje nós estamos aqui com a rainha das frutíferas, que é uma java de cabeira super ornamental, mas também não podemos esquecê-las das outras, que são super ornamentais também, como a pitanga, a romã, a cerola, dando todo um charme para o seu jardim. A Proverde conta com um grande campo de produção, com uma vasta gama de espécies. Trabalhamos desde o projeto até a execução e também a sua manutenção. Tudo o que você sonha para o seu jardim, a Proverde realiza.